Música Hoje estamos aqui na Casa Branca, podem ver. Foi um cais importante, na década de 30, com o novo regime, quiseram melhorar a viabilidade do rio, e efetuaram aqui este cais, o pontão de Mil Fontes, com os pilares, e o de Odmira. O pessoal trazia para aqui os cereais, minérios, carregava aqui nos barcos para Odmira, Mil Fontes e para o resto do país. Hoje está um pouco ao abandono, como estão a ver. Temos a maré vazia. Um cais novo. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. O que é que é isto? O que é que é isto? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estamos aqui em cima do cartão de chefe por ali. Estou palançando. Vamos lá. 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 E o que resta é uma lista telefónica 2001-2002. Há 20 anos. O importante caixa de embarque que está agora também ao abandono, vamos a ver melhor ali por dentro, estão a ver, é uma pena. Pois o Governo é uma obra, ainda não terminou ou ficou assim mesmo, parece que é deste lado. Então, vamos lá. Também não tem nada. Lixo. Aqui ao lado. Também não tem nada. A casa de banho. Para a higiene e por todo lado. Está muito distante. Cadeiras, mesas. Toda a uma hora. Estamos a ver. Estamos a filmar. Estamos. Estamos. Está a filmar. Casa Branca. É o nome desta localidade. Aqui é a churrasqueira. Que rasqueira. Que rasqueira. Que rasqueira. Que rasqueira ainda é assim. Aqui também. Carverazita. Para a uniflora. É o que me falta aqui. Passarinhos. Cantarem. Estamos no verão. finais de agosto. Devem estar uns 24 graus. Está-se bem. Começam mosquitos. Temos mais amoras. Mais como outro dia. Aqui um cacho de amoras. Amoreira silvestre. Este tem o meu aspecto. Vamos ver. Amoras. Queres uma? Não quero. Vamos lá pescar. Eu tenho que sair disto. Não vai tirar. Vou coir lá aí. As amoras. São boas não? São boas. As pretas são as boas. As verdes ainda não estão. Temos aqui mais umas casas. Passamos já a mostrar. Isto está tudo ao abandono também. Olha a mosga. A mosgazinha. Ela ia fugir ali das estelhas. Não se consegue ver. Aí vai ela. Para poder cair. Já foi para o meio das estelhas. Pequena se ver nada. Só subiu mais um pouco. Tem uma vista panorâmica. Tem uma vista panorâmica. Também é um bom trekking para fazer. Vamos acelerar um bocadinho o passo. Um pequeno joguinhozinho. Vamos lá. Um bocadinho de joguinho. Vamos lá. Vamos lá. Nos Leo Deusque. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Como finding海 a perto do outro kato de joguinho. Pronto, dá para ter uma ideia do que é, do que é, ou que era, Casa Branca. Para aquele lado, eu admiro, para aquele, virão nova mil fontes, do rio. Para aquele, São Luís, viemos por São Luís, para aqui. Espero que tenham gostado, obrigado por ter se inscrito, já somos 100, já passamos, os 100, e vamos continuar, vamos continuar, temos muito que fazer ainda, muitas filmagens ainda para aparecer, fiquem atentos, o canal não percam, mais uma aventura do Almas Adventures. E aí, Jorge? Não é? Sim. Pronto, é um sim, sim, claro, mas está bem. Tchau. 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 Tchau.